para que ele não faz nem barulho quando ele vira porque eles vão voar ela olha lá ele veio veio o nego daqui lançou aquela bombinha acho que eu vou jogar um 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 shieldinho para atrair eles não 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 olha o nego daqui lançou tem gente tem gente tem gente tem gente tem gente tá porra me jogar falando tá subindo mais um aqui ó ai caralho o cara tá parecendo um tapa mais velho que o porra não tem ideia puta que pariu ai vagabundo gente junto todo mundo tem gente atirando ai tem um aqui ó ah bem pegou pelas costas é coxinha embaixo de você aí ai nem tenho que liberar boa mostra pra ele quem é que manda nessa bagaça peraí peraí calma tá comigo aqui só tô com duas calma aquela madeira lá bem na construção eu chamo óbvio tá ali tá ali tá ali matei um boa boa com fogo com fogo com fogo com fogo estou podre me Alguém ajuda eu chamar aqui ó Ah tá me adapta, tá me adapta que tava tirando a vida do meu amigo Eu deixei me adapta, mano, o cara já viu Rapaz, rapaz Peraí lá, senão eu tô na amostra Boa Poxa Até que fim, né time Jogamos sério, né Viu, quando a gente joga sério Deu até tensão, não confunda tensão com tensão, por amor de Deus Aí a pessoa tem que vir, por amor, hein Muito bom, muito bom